1 Samuel 15, versículo 22 diz assim Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício Quanto em que se obedecer a sua palavra Eis que obedecer é melhor do que sacrificar E o atender melhor do que a gordura dos carneiros Amém irmãos, pode-se assentar Eu estava meditando nessa palavra E nós não somos de nenhuma religião que oferece a Deus sacrifício Ou qualquer coisa nesse sentido Mas parece que algumas pessoas gostam de fazer sacrifícios necessários Para alcançar aquilo que Deus já deu E a gente percebe aqui que Saúl estava muito preocupado em sacrificar a Deus Em agradar a Deus Mas ele não foi chamado para esse propósito Pelo contrário, ele não tinha que se envolver em sacrifício Porque o ministério dele era rei Mas ele queria porque queria isso E Samuel deu uma direção para ele Se você ler depois lá no versículo 2 Ele relata ali que O povo de Deus estava subindo do Egito E quando estava passando pelo meio de um povo Chamados Amalequitas Esse povo foi muito duro E tentou impedir a passagem do povo de Deus Quando eles chegaram na sua terra Tudo certinho Eu estava ali Deus falou assim Agora é hora de vocês Ir agora e detonar Vocês vão matar tudo Homem, mulheres, crianças, animais Vocês vão matar tudo Porque esse povo foi aqueles que ficaram no caminho de vocês Quando eu estava te tirando do Egito Então Saúl prepare o exército Vai lá e extermine tudo Não pegue nada de lá Saúl então Obedecendo a palavra de Deus Através da vida de Samuel Foi obedecendo a palavra Só que quando chegou lá A palavra de Deus nos ensina Ali perto do versículo 15 Que Saúl poupou Pessoas E poupou animais Que ele disse que era para ser usado para sacrifício Justamente no momento que Samuel estava chegando E nesta hora Foi que Samuel Disse A Saúl Que Melhor obedecer do que sacrificar Irmãos Eu não sei você Mas Eu fui uma criança Meio arteira Para não falar que foi inteira Mas Eu lembro que Obrigado Eu lembro que meu pai Ele Me castigava Por eu não obedecer Eu apanhei de chicote Eu apanhei de cinta Eu lembro que um dia meu pai Tentou Bater em mim Com um chicote Não que eu não merecia Porque eu merecia E ele saiu correndo Atrás de mim A gente E os vizinhos Como a gente morava Assim De uma posição De um morro Os vizinhos Que moravam Do outro lado E enxergavam E via a corrida E até eles comentaram Depois entre eles Assim A hora que o Tonho Que era o meu pai A hora que o Tonho Pegar o neném Eu não sei se vai sobrar neném Porque o meu pai Estava muito nervoso Ele corria Tentava pegar o no chicote Parecia o Tonho e Gerro Não sei se você já viu isso Aquela correria E eu apanhei Por causa disso Apanhei por um monte De outras coisas Mas tudo isso aconteceu Por eu não obedecer Por eu não ser Uma pessoa obediente E você também Deve conhecer pessoas Que passou por sérias Situações Por não obedecer Alguma coisa E aqui nós estamos Falando principalmente Da palavra de Deus Não é uma lei Não é uma Mas é a palavra de Deus É algo espiritual É algo que Nos pega de uma forma Que nós não entendemos Porque espiritualmente A gente não consegue ver E por não ver Às vezes julgamos Que não estamos sendo Vigiados Se ninguém está vendo Ninguém está olhando E na verdade Estamos sendo Acompanhados Tanto pelo maligno Como por Deus Que os olhos deles Estão em todo lugar E olhando Olhando para essa palavra Eu percebi Que quando se obedece Algumas coisas Acontecem na nossa vida E para exemplificar isso Eu quero levar vocês No livro de Lucas Capítulo 5 Versículo de número 7 Lembre-se Que o texto principal É melhor obedecer Do que sacrificar Lucas capítulo de número 5 Versículo 7 Eu quero contar para você O contexto desse texto Que nós vamos ler Para que você e eu Nós ficamos antenados Ligados naquilo Que está acontecendo Lucas capítulo 5 O versículo de número 7 Eu quero ler ele com você Então fizeram sinais Aos companheiros Do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram encher ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Aí você fala Pastor, mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando de Pedro Quando ele trabalhou a noite inteira Para colher peixe Esse era o trabalho dele Era o trabalho de Pedro E você sabe que É gostoso quando você trabalha E você obtém resultado Ou que você faz alguma coisa E tem resultado daquilo Que você está fazendo E Pedro Quando ele foi chamado Por Jesus Para emprestar o seu barco Para que ele pudesse Falar a palavra de Deus Às pessoas que estavam Na beira do lago Porque lá não tinha microfone O que era utilizado Era a própria força da natureza Esse mar que se fala É o mar da Galiléia Então é um rio De água doce Um rio muito largo E tinha vento E o fato de ter vento Jesus se afastou um pouquinho Dentro do barco de Pedro E ele falava E o microfone de Deus Levava Através do vento A voz de Jesus As pessoas que estavam na praia E Pedro cedeu Mas antes de ele emprestar o barco Jesus olhou para ele Que eles estavam lavando as redes Talvez buscaram No seu conhecimento pessoal Fazer o melhor Mas o melhor Que nós podemos fazer Ainda não é nada Perto do que Deus pode fazer E eles ajudaram Jesus Eles cederam o barco Jesus falou E Jesus sabia O que estava no coração dele Porque talvez No coração de Pedro E de seus funcionários Estava uma frustração De ter trabalhado Ter feito tanta coisa Tanto esforço Talvez a noite toda Acordado E não ter resultado nenhum Mas eis que Jesus Chegam para ele E falam assim Olha Vamos ao lugar fundo Vamos ao lugar fundo E vocês vão jogar a redes E ali vocês vão Pegar uma grande Quantidade de peixe Eu quero ler com você O versículo 4 Quando acabou de falar Quando Jesus acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao barco E lançar as vossas redes Para pescar Pedro respondeu Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançaremos a rede O que Deus ministrou No meu coração É que quando nós fazemos Por nós mesmos A gente pode até Estar no lugar certo Mas não tem o resultado certo E eu percebo Que quando Pedro obedeceu A palavra de Deus Não foi a rede Que foi aos peixes Mas os peixes É que vieram A rede Porque a autoridade De Deus estava ali Então Aquilo que Pedro Talvez passou a noite inteira Em cinco minutos De trabalho Eles precisaram pedir ajuda Porque não cabia No seu próprio veículo Não cabia No seu próprio barco E eu aprendo Algo aqui Que Deus vem me ensinando Maravilhosa Vem me ensinando De uma maneira maravilhosa Nesses últimos tempos É confiar Que Deus está no controle Aquele rio Tinha peixe Aquele rio Tinha grande Quantidade de peixe Mas pela visão E por mais que Pedro Era um pescador Tinha o conhecimento E eu disse isso ontem Que me lembrei agora Mas ele não tinha Direção E quando Deus Falou para ele Joga a rede É o mesmo Que se tivesse Colocado a rede E ao mesmo tempo Todos os peixes Decidissem Obedecer a Deus Obedecer ao Senhor E todos aqueles peixes Correram para a rede Ou melhor Nadaram para a rede E ali aquilo que Era esperado Depois de obedecer Ao Senhor De servir ao Senhor E depois obedecer O que o Senhor falou O resultado Foi Perfeito E as vezes Na mensagem de domingo Ficou latente isso Fiquei pensando nisso Quando o presbítero Na mensagem Falou que Deus falou a Noé Que era para ele Construir Uma arca E de repente Ele começou Enfincar estaca No chão E ele não sabia Nem o que era arca E nem porque Ele estava fazendo aquilo Mas ele fez por obediência E aquilo que ele fez Por obediência Atendeu as necessidades Dele no amanhã Então talvez Nós não venhamos Entender o que Deus está nos pedindo hoje Por que eu gosto Tanto disso Eu faço isso tão bem E de repente Deus está nos pedindo Para deixar Ou para começar Fazer alguma coisa E você Por que eu vou fazer isso Nós o entendemos Deus não vai nos pedir Coisas que nós já conhecemos Se Deus tiver que pedir Coisas que nós conhecemos Isso não é papel dele Porque O que nós conhecemos É nós que temos que fazer Mas aquilo que nós não conseguimos É o que Deus faz E o que eu aprendo Com isso tudo É que Deus fez No meu entendimento Deus fez com que os peixes Viessem E entrassem Na rede A única coisa É que eles precisavam Estar no lugar E com a rede Estendida Porque o próprio pescador Fala assim Eu fico imaginando Pedro Ô Ô Jesus Mestre Eu sou o pescador O senhor O senhor foi criado Mexendo com madeira Teu pai é um carpinteiro Eu sou pescador Há muitos anos Vivo disso Sou um empresário Dessa área E você veio me ensinar A pescar Mas quem estava ali Não era Jesus Era o mestre Era o Deus E o que nós aprendemos Com isso É que o senhor Quer nos ensinar Aquilo que nós não sabemos Porque aquilo que nós não sabemos Não precisa Nós Só precisamos praticar E muitas vezes Sabendo O que tem que fazer Nós não praticamos E o senhor Olha para nós E fala assim Eu estou te esperando Você fazer a tua parte Caminhar no seu Naquilo que você construiu Porque a outra parte À medida que você Foi andando Eu vou abrindo para você Aconteceu no mar O mar vermelho Aconteceu no rio Jordão E está acontecendo Todos os dias Porque o mesmo Deus De ontem Ou de hoje Não vai mudar nunca É que as vezes Nós olhamos para o obstáculo Imaginando que o obstáculo É maior do que Deus Mas agindo Deus Ninguém impede E eu tenho visto Isso acontecer E não importa O que está acontecendo No mundo O nosso mundo Não é nessa terra Nós pertencemos A um outro reino E o reino de Deus E muitas vezes Nós olhamos para o mundo Como Pedro Olhou para a água Olhou para o vento E perdemos a direção Começamos a afundar Porque tiramos a visão Do foco A palavra de Deus Continua me ensinando Que Ele teve que gritar Para outras pessoas Ajudarem Porque o próprio barco Não deu conta E se você Continuar lendo o texto Depois dessa passagem O mais interessante O mais interessante é isso Jesus fez com que Pedro Tivesse o sucesso E depois Falou para ele assim Olha Pegou bastante peixe O que você achou Da pescaria Foi boa? Foi Então você Então você vai Abandonar tudo isso E a partir de agora Você vai ser pescador De homens Fez com que ele Tivesse sucesso Na vida E agora falou assim Agora você entendeu Que eu sou Deus Agora você Larga tudo isso aí E me segue Aquilo que Deus Mostrou para ele Através de Jesus Cristo Era maior do que Aquilo que o próprio Deus ia oferecer Aquilo que nós Achamos que é o melhor Para a nossa vida Não é o melhor Porque o melhor Ainda está por vir E nós muitas vezes Ficamos encantados Com aquilo que conquistamos Porque Deus permite As conquistas Mas aquilo que Deus Oferece Vai nos surpreender É por isso que Em 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 9 Diz que Nem olhos viram Os ouvidos E nem pode chegar No nosso coração Aquilo que Deus Tem preparado Para aqueles que o amam Isso está reservado Para um povo Aquele que ama a Deus Quem ama a Deus Não vai ter isso Porque a palavra diz Que está preparado Para aqueles que O amam E eu preciso ter esse amor Porque Deus é amor E se eu tenho Deus Na minha vida Eu vou amar E o interessante de Deus Que Deus não ama As pessoas que amam a Ele Ele ama As pessoas que são doentes São problemáticas São aquelas Então esse amor Tem que estar em mim Esse amor Tem que estar em você Essa confiança Tem que estar em nós Deus então Pegou e deu a vitória A Pedro E depois falou assim Olha agora Você vai abandonar tudo Vem comigo Mas Um pouquinho mais Para frente No livro de João Capítulo 21 Versículo 11 Livro de João Evangelho de João Capítulo 21 Versículo 11 Jesus então É levado Ao sepulcro É morto Na cruz Ressuscita Mas Pedro Ele Voltou a fazer O que o velho homem Fazia O que que Pedro Voltou a fazer Pegou mais sete discípulos Com ele E voltou a fazer Aquilo que Anteriormente Ele fazia Ele voltou a pescar E quando chega No versículo De número 11 Simão Pedro Entrou no barco Foi pescar E Não pegou peixe nenhum Eu quero ler com você Antes do 11 O versículo número 5 Ele foi pescar Jesus depois Aparece na praia E faz uma pergunta Para ele de novo Lembra que eu disse Que Jesus Tinha chamado Pedro Para ser pescador De homens Não é? E aqui Jesus É então morto Ressuscita No terceiro dia Mas Pedro Vendo que Jesus Não aparecia Estava meio assim O versículo 11 Jesus aparece Na praia E faz uma pergunta Para Pedro Perguntou-lhe Jesus Filhos Tem de dizer Aí alguma coisa Para comer Responderam Não Então lhes disse Lançai a rede A direita do barco E achareis Assim fizeram E já não Podiam puxar a rede Tão grande Era a quantidade De peixes O versículo De número 11 Simão Pedro Entrou no barco E arrastou a rede Para a terra Cheia de 153 Grandes peixes E não o bastante Serem todos A rede Todos E a rede Não se rompeu Pedro então Tendo aquela experiência E Deus Chamando ele Para ir Ser pescador De homens De repente Ele teve Uns 5 minutos Que é isso Que a gente fala Às vezes Tive uns 5 minutos Aqui Eu tive aqui Um minuto Tudo ficou Minha vista Minha vista Escureceu Algo aconteceu Que eu não Isso aconteceu Com Pedro E Pedro Voltou a fazer As práticas Do velho homem Achando que Aquilo que ele sabia Ele poderia fazer Como ele fazia Mas a partir do momento Que a minha vida Está em Cristo Jesus Eu não vou conseguir Nada fazer sozinho Porque a própria Palavra de Deus Diz assim Sem mim Nada podeis Fazer E a gente Olhando para esse texto A gente percebe Que Jesus Chega ali Depois de ressuscitar E pergunta para ele Tem algum peixe aí Meus filhos E se você olhar No contexto Nem reconheceram Quem era Jesus Não, não temos nada não Agora joga a rede Do outro lado E isso Quando mandou Jogar a rede Eles estavam Aproximadamente 100 metros E não sei se você sabe Mas na beira do rio Salve exceções Na beira do rio Ficam os grandes Ou os pequenos peixes Os pequenos peixes E de repente Eles jogam as redes E pegam uma quantidade De peixe dessa Então não foi Eles que pescaram Foi o Senhor Que mandou os peixes Ir até a rede O peixe foi para lá Porque o Senhor Estava no controle Então A gente percebe Que o trabalho Desses homens Foram recompensados A luta Desses homens Foram recompensadas Mas por quê? Porque o Senhor É que fez Com que Aquilo acontecesse Na vida deles Eu posso ter Meu desejo Posso ter Meu sonho Posso ter As minhas habilidades Se você observar Davi quando lutou Contra o leão Contra o urso E depois Levantou-se o gigante Ele falou assim Olha Tem muita gente Que tem medo Até do rugir Do leão Já corre Tem medo Do barulho De um urso E já corre Geralmente Barulho de homem A gente não tem medo Ah é um ser humano É algo que nem eu Mas ele foi treinado Com coisas que metiam Medo em todo mundo Mas as lutas Que ele estava tendo No bastidores Que ninguém via Essas lutas acontecer Estava preparando ele Para uma luta maior Para uma vitória maior Algo público Que as pessoas Iam reconhecer Que tinha Deus Na vida dele E aquilo que tinha Acontecido Lá no passado Ninguém sabia Mas dentro dele Tinha recebido Uma capacitação Um treinamento De Deus E muitas Das nossas lutas Às vezes Acontece Sem muita gente Ficar sabendo Mas a vitória Que Deus nos concede Nos torna público Porque aquilo Que aconteceu Vai ser sempre Para a glória de Deus Talvez você possa Estar perguntando O pastor não sabe O que eu passo O pastor não sabe O que eu vivo O pastor não sabe O que eu estou sentindo Mas eu não estou Falando em meu nome Eu estou falando Em nome do Senhor Que tudo sabe Que os olhos dele Estão em todo lugar Sobre os bons E sobre os maus Nenhum deles São perdidos Da vista de Deus E no tempo de Deus Eclesiastes capítulo 3 Diz que há tempo Para tudo Tem tempo de plantar Mas também tem O tempo de colher Ei, você tem plantado Fica tranquilo A colheita vai vir E a colheita É muito maior Do que aquilo Que foi semeado O que nós devemos Tomar cuidado Na hora de semear Não é se preocupar Com a colheita Mas o tipo de semente Que semeou Porque eu não posso Plantar uma semente Um tipo Uma qualidade E esperar colher Uma outra A qualidade O retorno Vai ser sempre o mesmo E vai ser multiplicado O trabalho Do homem recompensado Aqui nós estamos Falando de trabalho Agora eu quero Falar com você Sobre O próprio Jesus Em sua terra Teve que pagar impostos E ele não estava Com Judas Nessa hora Então o cofrinho dele O O Bornar Não estava ali Ele estava sem dinheiro Ele foi pego Em uma situação Que ele estava Desprovido E o que fazer Vamos para o livro De Mateus Capítulo 17 Versículo 24 Mateus 17 Versículo De número 24 Mateus 17 24 Olha o que está escrito Jesus Jesus andava Por todo lado Você sabe Que Jesus Foi um missionário Ele não ficou Em um lugar Só Em uma igreja Só Mas ele andava Espalhando Pregando A semente E a palavra De Deus E Jesus Chegou numa cidade E de repente As pessoas Daquela cidade Falou assim Olha Espera aí Esse homem Não paga imposto Não Tendo eles Chegado a Cafarnaú Dirigiu-se a Pedro Os que cobravam Os impostos Das duas dracmas E perguntaram Não paga o vosso mestre As duas dracmas? Sim Respondeu ele Ao entrar Pedro Em casa Jesus lhe antecipou Dizendo Simão Que te parece De que cobram Os reis da terra Os impostos Ou tributos Dos seus filhos Ou dos estranhos Respondeu Pedro Dos estranhos Jesus lhe disse Logo Então Estão isentos Os filhos Mas para que Não os escandalizemos Vai ao mar Lança o anzol E o primeiro peixe Que fisgar Tire-o E abrindo-lhe a boca Acharás um estáter Toma E entrega-lhe por mim Um por Entrega por mim E por ti Jesus então Chega numa cidade Ele era natural Ele era judeu Então ele não tinha Que pagar Mas de repente Alguém está ali Obrigando ele A pagar o imposto Cobrando algo Que ele não devia Ele não foi lá Bater boca Discutir Falar assim Peraí Olha aqui a minha carteirinha Não foi da carteirada Ele falou assim De que é justo Ah é Faz o seguinte Isso Jesus falando para Pedro Antes de Pedro Contar a história Para Jesus Do que aconteceu O interessante Que eu aprendo Com isso É que antes De eu ter uma necessidade O Senhor já sabe E tem preparado A provisão Para aquela necessidade Que eu vou ter Jesus sabia Que ia ser cobrado O imposto E antes de Pedro Abrir a boca Ele falou Olha vai ali Vai ter um dinheiro Lá para pagar A minha e a sua O que eu aprendo Com isso Que Deus sabe O que eu estou Precisando E o que eu estou Precisando As vezes não vai Estar no lugar Que eu penso Que vai estar Por que eu digo isso Porque as duas moedas Era muito mais fácil Encontrar no banco Do que na boca De um peixe Não era A moeda Foi uma moeda Aonde era mais fácil Essa moeda estar Num banco E Jesus manda ele pescar Por que? Porque Pedro Precisava entender Que a providência De Deus Não vem do lugar Provável Vem do lugar Improvável E aquilo que você De repente Está olhando Para este lado Achando que a tua ajuda Vinha daqui E de repente Ela pode não vir A tua ajuda Não vem da onde Que talvez Eu e você Imaginemos que venha Mas Deus providencia De uma forma Que nos traz Surpresa Ele nos surpreende E Pedro De repente Ali Não questionou Jesus Quem é Que pode Questionar Deus Quando recebeu A palavra Vai e pesca Um peixe Que vai ter na boca De esse peixe Pedro deve ter olhado E falou assim Eu já peguei peixe Com todo tipo De coisa Na barriga Mas com dinheiro E ele falou Que não vai estar Na minha barriga Vai estar na boca Quer dizer que o peixe Então A hora que foi pescado Estava com uma moeda Dizendo assim Hum, hum, hum Eu fico imaginando isso Você não pensa assim Pensa comigo Então aquilo Que é a minha necessidade Ela vai vir De encontro Ao que eu preciso As coisas vão vir De encontro Ao que eu preciso Aquilo que eu preciso Vai vir Vai vir De encontro Os sinais Os milagres Vão estar seguindo Aqueles que creem E eu vejo assim Você talvez Tenha um monte De perguntas Para Deus Ah, quem poderia Me ajudar Não me ajudou Ei Não é assim Que Deus trabalha Deus não trabalha No óbvio Deus trabalha Da forma dele E quando nós Esperamos Do nosso jeito Talvez não aconteça E nós nos tornamos Frustrados Porque Deus age De uma maneira Que nós não compreendemos E eu fiquei Por várias vezes Perguntando assim Esse peixe Tinha uma boca grande Era talvez Um tucunaré Tucunaré Que outro peixe Tem uma boca Para ter uma moeda Ali dentro E quem foi o doido Que perdeu essa moeda No tanto que valia Essa moeda E Pedro E Pedro foi pegar Exatamente Esse peixe Que cristocidência Deus prepara tudo Então A sua necessidade Não está na mão Dos homens Está numa providência De Deus Que pode vir De repente Da boca De alguém Que você não imagina Que venha Então eu não quero Que você deixe De acreditar Nas pessoas Mas passe A confiar Mais em Deus Que a providência Vem De algum lugar Que eu não espero E que você não espera Foi pago os impostos E De tudo isso A lição que fica É que aquilo Que nós precisamos Seja no trabalho Ou seja Com a obrigação Com o governo Tudo Está no controle De Deus Amém Aleluia Tudo Está no controle De Deus Glória a Deus Eu estou te dizendo Isso porque Muitos de nós Nos sentimos frustrados Às vezes Com pessoas Com situações Com políticas Com crises Mas irmãos Talvez Jesus Esteja falando assim Pedro poderia ter dito E eu fiquei pensando assim Porque quem cuidava Da bolsa de dinheiro Era Judas E Judas Não estava nessa hora aqui E eu fiquei imaginando Também a cabeça De Pedro Falando assim Logo hoje Que Judas Não veio com a sacolinha Os caras nos cobram imposto Ô Senhor Será que você não pensou Em falar para o Judas Vira aqui Para pagar aqui O negócio O dinheiro aqui Vamos ficar presos Na fronteira Mas não importa Deus não é pego De surpresa Deus Ele vai sempre Nos surpreender Aquilo que eu e você Precisamos Deus pode ter Na boca de um peixe Ou numa rede Que você tenha lutado Que você tenha lutado E tentado a noite toda Com ela Um tempão E não conseguiu Deus vai fazer Com que aquilo Que você deseja Se torne realidade Pelas mãos dele E o nome dele Tem que ser sempre O nome conhecido E glorificado Amém Eu queria que nessa noite Na hora que nós Nos ajoelharmos Nós apresentarmos Apresentássemos a Deus Aquilo que nos incomoda Aquilo que Nós queremos que Deus faça Porque como Ele providenciou Os peixes para a primeira rede Como Ele providenciou Os peixes para a segunda rede Como Ele providenciou O dinheiro para pagar O imposto Através de uma forma Inexplicável Deus de uma forma Também surpreendente Eu acredito Que nesta noite Através dessa palavra Deus vai te surpreender Com a solução Daquilo que você busca Amém Vamos orar então Vamos pôr o joelho Você que pode Amém Amém